E Mara não vivia sem as suas maravilhas. A ex-apresentadora reencontrou com as suas assistentes. E a reportagem é de Patrícia Julianelli. Confira. A baiana Mara Maravilha é um dos grandes hits dos anos 80. Com o infantil show Maravilha, seu maior sucesso até hoje, ela conquistou a molecada e chegou a gravar 250 músicas. Maravilha, Maravilha, sem criança, Mara Maravilha. Mas com o programa sempre lotado de crianças em busca de diversão, o que seria do show Maravilha sem as maravilhas? As assistentes de palco de Mara, fiéis escudeiras, sempre estavam lá, prontas para segurar qualquer barra. E hoje, por onde andam essas garotas? Gente, hoje o TV Fama está fazendo uma sessão Recordar é Viver. Eu estou aqui com a Mara Maravilha. E aqui estão as ex-Maravilhas, é isso mesmo? As assistentes do palco da Maravilha. Ex-Maravilha. Ex-Maravilha. Eterna ex-Maravilha. Sempre maravilha, é isso mesmo. Uma vez maravilha, sempre maravilha. Olha, a única que eu vejo sempre é a Angélica. As outras são todas ingratas, me abandonaram, entendeu? Deleta todas. Quem pegou quem naquela época? Todo mundo pegou... Pegaram todos os marotos, entendeu? Eu não era mais nova, não era mais nova, não peguei ninguém. Boazinha, eu sempre fui boazinha, quietinha. Peraí, peraí. Não, com a palavra, a patroa. Não dava, tia Marilene. Então, será que eu conto, gente do céu, que ela deu umas bitocas no Paulinho? Ai, que absurdo! Absurdo! Imagina! Imagina! Eu nem deixava, me trancava no quarto do hotel, nas coisas assim, não deixava a gente nem sair. Mas é engraçado que o tempo passou, você está com cara de menina ainda, você está com que idade? Ixi, Maria, vou fazer 32 sábados. Sério? É. Quem que já casou aqui? Eu, vou ter um bebezinho ainda. E você? Já separei até. Já quero, você também? Casei também, já separei também. E a sessão recordar e viver continua. Tem um tombo que eu levei da gangorra, só que eu me lembro, foi de propósito. Eu que, a pessoa imagina, nunca quer dar o braço a torcer, nunca quer sair por baixo. Mas foi assim, porque eu era muito gaiata mesmo. E choravam? Além de rir, vocês choravam lá no programa? A gente chorava que a gente tomava bronca e chorava, errava a bronca e chorava. Para evitar polêmicas, Mara evita fazer comparações entre as maravilhas e as paquitas. Qual que é a principal diferença entre as maravilhas e as paquitas? Por que as maravilhas são melhores, hein? As paquitas também já foram lá no programa? Eu tô brincando, cada uma tem as suas qualidades, mas que qualidades você acha que diferencia? O que tem de especial? A de especial? Para mim, porque elas são minhas amigas, né? São mais próximas. E quem se lembra do Trio Maravilha? O Trio Maravilha começou com a Angélica, a Valesca e a Dani. A gente tá mostrando o Trio Maravilha aqui, Mara. É, legal. E aí a Angélica saiu, eu substituí a Angélica. Aí ficou um tempinho com elas e um tempo comigo também. Trio Maravilha, eu sou a Valesca. Meu nome é Alessandra. E eu me chamo Angélica. E para matar as saudades, a baiana relembra um antigo sucesso. Ligar pra mim não demora, pra me dizer que me adora. Ligar pra mim, quando é hora, o que eu preciso tanto, falar de amor com você. Uhul! 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 Uhul!